Há exatos 50 anos atrás, mais precisamente em 20 de julho de 1973, deixava de existir neste plano físico um mito, uma verdadeira lenda das artes marciais do século XX. Além de um exímio artista marcial, o mesmo fora também um notório e notável ator, bem como coreógrafo de filmes do gênero de ação e luta, sem falar na boa técnica, em direção e condução dos mesmos. Quando ele se foi, o mesmo estava com apenas 32 anos de idade, e com certeza se ainda estivesse vivo, teria feito muito para o cenário das artes marciais, bem como para o cinema moderno. Portanto, quem fora ele, é o que veremos. Hoje apresentamos Bruce Lee, a lenda, o mito inigualável das artes marciais. Olá, Eduardo Navois, e sejam todos bem-vindos ao canal... Olha! Família, Bruce Lee foi tão importante para o cinema quanto para as artes marciais. Eu digo isto, pois seus filmes trouxeram uma nova forma e visão da essência das artes da luta para o mundo todo. Com isso, de quebra, se reinventou o modo de se fazerem os filmes ou longa-metragens de ação e pancadaria. Bruce trouxe um gênero mais realista a seus filmes, algo que foi adotado até os dias de hoje. Seus movimentos eram tão rápidos que algumas cenas teriam que ser rodadas em câmera lenta, olha isso. Caralho, dá um quebrado, porra! Agora, vocês sabiam que ele foi o criador da arte marcial Jeet Kune Do? Pois é, a lenda diz que após um combate dificílimo entre ele e um outro ótimo oponente, Bruce Lee, ao ter tido dificuldades durante a luta, repensou sobre seu tradicional estilo marcial. Só lembrando que dentre os vários estilos de Kung Fu, ele era adepto ao Wing Chun, do mestre Ip Man. Dito isso, ele saiu atrás de livros sobre diversos tipos de luta, dos mais variados estilos e países. Não era nada fácil sem o advento da internet naquele tempo, tinha de ter muita perseverança. Bom, na busca pela perfeição do seu método, ele estudou dia e noite a fim de criar um sistema não ortodoxo de luta. Bruce Lee, ao contrário dos antigos mestres, defendia que todo artista marcial deveria estar em harmonia de corpo e mente, ou seja, ele unificou treinos de musculação com treinos de luta. O miserável é o Xenio! Só lembrando que o método criado por ele, visava o combate para defesa pessoal e não como esporte. É importante lembrar também que durante as gravações de seus filmes, ele era constantemente desafiado para combates e vencia todos, inclusive com excelentes e exímios lutadores. Logo conclui-se que seu método não ortodoxo realmente funcionava. Em outras palavras, um método que se adaptava ao seu oponente e não algo engessado e não mutável. Eis que surgira o Jeet Kune Do, um estilo de arte marcial que, segundo Bruce, mesclava todas as artes marciais numa só. Você é quem se adaptava para encontrar seu próprio estilo. Então, para praticá-lo, você deveria ser como a água, ou seja, um praticante amorfo. Ele dizia, se a água está na xícara, ela é a xícara. Se a água está no copo, ela é o copo. Ele dizia também, pegue o que for seu por direito e jogue fora o que for inútil. Absorva o que funcione num combate e descarte o que não agregue. Devido a tais filosofias marciais e também pelo seu próprio estilo criado, ele é considerado como precursor do MMA moderno. Principalmente pelo misto de vários estilos de luta num só. Ao difundir sua arte, quando ele abriu sua academia nos Estados Unidos, ele aceitava todo tipo de aluno de todas as raças e classes sociais. As comunidades orientais tentaram até fechar sua academia, pois eles não aceitavam difundir sua arte para o Ocidente. Ih, rapaz. E aquela raposa velha esperta. Bruce era casado com o linda Lee Cadwell, que o ajudou e o incentivou intensamente em sua carreira de ator, bem como na criação da sua arte marcial, que mais tarde se tornara um livro, o tal do Jeet Kune Do. Linda, sua esposa, não mediu esforços e contou com a ajuda dos alunos e amigos de Bruce para decifrar seus manuscritos e publicar seu livro após sua morte. É a família. Pois além de não terminar seu livro, não viu sua estreia em Hollywood com o filme Operação Dragão, sem falar em outros projetos não terminados, como O Jogo da Morte, por exemplo. Um filme que Bruce participou apenas do final. Atualmente, sua filha Shannon Lee é quem mantém a memória do pai viva através de filmes, associações e tudo o que envolva o nome de Bruce Lee. Seu outro filho, Brandon Lee, infelizmente morreu de forma trágica aos 28 anos de idade, nas gravações do filme O Corvo, 30 anos atrás, em 31 de março de 1993, após levar um tiro acidental no set de filmagem do longa. Uma coisa é fato inegável, Bruce Lee deixou um legado para as artes marciais e também para o cinema, e sempre será lembrado por suas obras magníficas, mesmo que poucas. Seu lema era, determinação e dedicação é o meu segredo. Um ser extraordinário e diferenciado que será sempre o eterno mestre das artes marciais. Para muitos, o melhor que existiu. É verdade. Como diziam na época, sua morte foi como se uma energia intensa se apagasse, deixando de existir. E vocês, conheciam a história de Bruce Lee? Deixem aí nos comentários. Bruce Lee, valeu. Então é isso, aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal, valeu, é nóis e fui. o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri